O que é o jogo? 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 Olha, pessoal, tem um jogo que os meus pais sempre jogam que parece ser muito emocionante, muito legal. O que vocês acham da gente experimentar? Eu tô. Eu tô bem. E vocês acham? Tá bom, eu vou começar a jogar só pra ver como é que é. Mas se não for legal, a gente para e conversa de novo. Tá bem, mano. Ótimo, um acordo. Ideias diferentes, conflito, diálogo, propostas e participação de todos. Essas serão as regras do nosso jogo. Cinco. Cinco. Água, luz, né? Maior atendimento no hospital que tem lá. Deve realmente ter mais policiais. Bota posto de saúde. Lá onde eu moro, lá, falta muita encanação. Desgoto. Tá faltando asfalto, viu? E como é que a gente vai resolver esse montão de problemas? Tá aqui, ó. Escolha quem você acha que deve solucionar o problema e mova o jogador 2 até a casa correspondente. É a prefeitura, lógico. É a prefeitura, não é a prefeitura. Agora já foi. Não é a prefeitura nenhuma, por melhor que seja a ação dela, que vai conseguir trazer as pessoas para estarem participando de uma forma mais construtiva, né? E que consiga dar retorno para os problemas que elas mesmas estão levantando. Ao invés de poder público vir propor metodologia, uma dinâmica para o movimento, o movimento é que tem que apresentar uma pauta, uma agenda de discussão. O que cada um dentro das suas condições, na parcela da sociedade civil, pode contribuir para abarcar as políticas públicas. O público não está simplesmente ligado ao Estado, uma política estatal. O público é muito mais amplo, transcende o Estado, né? É você tornar pública a sua rua, você usar publicamente espaços que sejam até privados, mas que tenham essa conotação pública. O objetivo do movimento popular é esse, é garantir essa participação da sociedade civil organizada, né? Então, a democracia é uma coisa muito complexa para você radicalizar. E radicalizar é você colocar as várias instâncias da cidade com participação. Quer dizer, a democracia parte da administração, parte de ter orelha suficiente de ouvir e se colocar no lugar do outro. Quer dizer, tem que acontecer uma mudança da cultura política. Você saber ouvir, negociar e apontar soluções. E para isso tem conflito, para isso tem não. E a outra coisa é a clareza do que nós queremos com essa participação. Acho que esse é o principal vario. Porque nós perdemos o referencial do poder popular. Nós estamos num discurso só da participação popular. Nós esquecemos que a participação popular é um passo para o poder. Não é o poder, né? O poder é o executivo e o legislativo. Que pode ser democrático popular ou não. O que nós queremos é ser poder. Para ser poder, não é necessariamente você ter só uma prefeitura. E aí se contentar em fazer parte do conselho, discutir orçamento. Cada ano um pouquinho do orçamento. Nós queremos discutir a cidade. Nós queremos discutir o projeto de cidade que nós temos. O projeto de cidadão que nós queremos ser. E dança, Sérgio. O que é uma dança de africada? É, tudo bem. Mas quero ver como é que vai dar para fazer tudo o que esse pessoal está querendo. Só a prefeitura, quem sabe quanto dinheiro tem e o que dá para fazer. Ah, vamos continuar jogando. Permaneça uma jogada nesta casa. O jogador 3 tira uma carta. O que fazer? Está claro que os recursos são limitados e as necessidades ilimitadas, né? Então o que o município deve fazer? Procurar parceiros para conseguir essa formação, para discutir com as lideranças, né? Ampliar, claro, de vez mais essa gama. Que as lideranças e a população, de modo geral, se apropriem com os instrumentos da administração pública. Saibam fazer um orçamento, saibam discutir, fazer um projeto. Só a partir disso que você vai incorporando cada vez mais as suas reivindicações e sabendo os limites dos alunos. Avança 10 casas. A administração atual abriu espaço para o movimento popular. Você está preparado? Vamos lá. Acho que a gente está vendo um momento, assim, excepcional. Quando você começa a observar, assim, a proliferação de experiências de participação popular. No sentido, assim, de ocupar um espaço institucional criado a partir da eleição de prefeitos e governadores no campo democrático popular. Agora existe o outro lado da coisa. Que muitas vezes a administração diz que é uma administração democrática. Tem facilidade, tem abertura para o movimento popular. Mas na realidade tem o outro lado que é o interesse de manipular. Isso é o que nos preocupa, né? Porque precisa muito cuidado para a gente não se levar por aquela... Até a abertura da administração, o movimento popular está aberto ao movimento popular. E o movimento popular vai sentar preparado e termina sendo uma máquina de manobra para a ouver, né? Mesmo numa prefeitura democrática e popular, o papel do movimento é fiscalizar. É ver se as coisas estão acontecendo, se não estão. Não dá apoio quando precisar, criticar quando precisar, criticar. E para a rua se precisar, e para a rua contra essa prefeitura. Então, a autonomia do movimento é super importante, é fundamental. Eu acho que é um trabalho interessante de que o movimento popular entenda que ele não tem que ser cliente, ele não tem que ser refém, né? E ele não tem que ser cabo eleitoral de nenhum secretário que supostamente pode vir a ser um... ter um projeto político pessoal, o que é legítimo, ser vereador, deputado, tal e tal. Não, não, ele se relaciona com um governo, quer dizer, com uma postura única. Você correu o risco de ser cooptado. Permaneça uma jogada nesta casa. Xiii, está todo mundo parado nessas casas. Como é que a gente sai daqui? Joana, é a sua vez. Vê se tira a gente desse passe, hein? Seis. Um ator ganha força dentro da cidade. O poder da população organizada. Encontre o equilíbrio entre esse novo ator e os poderes legislativo e executivo. Justo, eu? Vai, tira logo uma carta para ver o que dá. Os poderes públicos hoje, quando uma associação ou um conselho popular, um conselheiro participa em um conselho municipal de saúde ou de transporte, que é o meu caso, né? E as autoridades, os poderes públicos, tem aquela pessoa como um adversário. E na realidade não é isso. O conselho está para fiscalizar, para denunciar quando for possível. Tudo na sua hora. Cada coisa em seu devido lugar. Porque hoje nós temos um prefeito democrático, que aceita a discussão, né? E o que se discute nas comunidades, vai para a Câmara e por suas vezes os vereadores não mudam. Não faz emendas, tá? Quando é para ser feita emendas, a comunidade é convocada. Se discute lá no bairro, não mexe por conta deles. Então, eu acho que isso é uma forma de estar respeitando o movimento popular. Estava previsto dentro do cronograma, dentro da metodologia, era de criar os conselhos regionais. Aí a gente pergunta por que a prefeitura não instalou esses conselhos. Porque iria contrariar os interesses dos vereadores, que a gente vê que eles não têm interesse de participar, porque eles colocam que o movimento, as lideranças querem substituir. Eles que são legítimos que tiveram um voto, têm representação. E nós não temos, porque isso iria ser uma coisa conflitante, né? Entre o poder público, o poder executivo e o poder legislativo. Há já muitas formas criadas, né? Sobretudo no plano municipal, de exercícios de controle sobre o poder executivo. Mas o aprofundamento da democracia requer que a gente democratize também o poder legislativo e o poder judiciário, que são instâncias que exercem forte influência sobre a possibilidade de conquistas de políticas públicas. Estamos hoje em debate. Não conseguimos resolver, equacionar ainda, porque é preciso haver uma harmonia. Quer dizer, executivo, conselho de orçamento participativo e legislativo. Este é um exemplo típico, assim, da interferência da comunidade nas decisões. Quer dizer, uma vontade do executivo, que foi muito tensionada, acabou sendo aprovada, mas que agora sofreu problema com a Câmara. Então, volta para tentar coesionar esses três atores, que são, digamos assim, o vértice das decisões da cidade. Muitos momentos são relações conflituosas, né? Agora, não dá para cristalizar o conflito. Quer dizer, tem que ver tanto o movimento como a administração democrática, que esse conflito pode gerar negociações, e que é um espaço de negociação para tanto a administração impulsionar que esse movimento vá para frente, se organize, como o próprio movimento impulsionar a administração para incorporar aquelas reivindicações e ampliar esse espaço. Você encontrou uma solução possível para os conflitos entre os poderes. Todos os jogadores avançam cinco casas. Muito bem, Joana! Dois, três, um, quatro, cinco. Tonsos de capital se vinculam, respectivamente, a consumo e investimento, enquanto as receitas correntes de capital visam estabelecer a origem dos recursos destinados àquelas despesas. Tonsos, o que esse cara está falando? Não dá para entender nada. E se a gente não entender, não vai dar para saber se está certo ou se é bom a cidade. Tira uma casa de solução, Marta. Eu não desrespeito com a população você levar esse tipo de linguagem. Esse é papo inadequado, essa é uma linguagem inadequada. Você tem que traduzir isso em uma linguagem objetiva. O pessoal, o cobertor é curto, entendeu? Se eu puxar para cima, destapa os pés. Se eu puxar para baixo, destapa a cabeça e tal. Então vamos discutir, com esse cobertorzinho desse tamanho, como é que nós vamos priorizar o que está em primeiro lugar, o que está em segundo, o que está em terceiro. Bem, eu não perdi, não tenho derrotados e vencedores. Eu apenas não tive a minha solicitação contemplada porque os critérios dizem que ali é mais necessário. Mas eu estou na lista para a continuidade do processo e eu poder ser atendido, sabendo que não estou sendo enrolado nem lesado por ninguém. É uma dificuldade, é um desafio. Não estou dizendo que está vencido, mas nos desafiamos diariamente a transportar a linguagem técnica para aquela de acesso a um cidadão analfabeto, por causa. Por outro lado, o movimento vem trabalhando também na forma de compreender que é necessário ter esse entendimento, o diálogo, a conversação, para chegar a essas informações. A prefeitura usou uma linguagem inadequada no contato com a população. Vá direto para a casa do cidadão. Após o advento do orçamento participativo, a gente verifica que todas as entidades do movimento popular ganharam participação, se democratizaram, se renovaram e passaram a ter uma credibilidade maior por parte do conjunto da população. Mesmo a nossa oposição político-partidária, ela tem respeito pelo processo. Quer dizer, ok, somos oposição, mas este processo é um processo sério e interessante. O saldo disso tudo, o produto disso tudo, eu acho que é extremamente válido e incorporou outros valores à questão da participação popular. Então, ele criou uma cultura que traz valores novos para o movimento popular. Solidariedade, cooperação, não exclusão, saber trabalhar na diversidade, com as diversidades, construindo uma unidade consensual majoritária. Isso é movimento. Aquilo que conquistou, legalizou, ou não, muitas vezes, mas esses canais legítimos servem para um passo maior ao nível de conscientização e de garantia dos seus direitos da conquista da cidadania. Muitas conquistas aconteceram durante esta gestão, mas agora as eleições se aproximam e é hora de pensar no que fazer para garantir essas conquistas. Agora é a hora, turma. Essa fase é superimportante. Vamos ver o que sai. Acaba esse mandato, nós não tivemos, não se criou o mecanismo interno do movimento de garantir isso, caso se eleja um outro governo não democrático. Então, nós ficamos na dependência se o governo é democrático ou não. Se o governo é democrático ou popular, não estabelece a relação de participação. Se não é, acaba. O movimento já tem que garantir uma série de conquistas através da luta, da história, desse tempo todo. Eu acho que a continuidade, primeiro, o que garante é o poder de mobilização da população, o poder de intervenção das lideranças. O que nós queremos é participar, e isso que é, queremos que isso vire lei, que isso virando lei, fica mais fácil para a comunidade reivindicar o que está garantido por lei. Eu não concordo que a legalização é o melhor caminho, porque nem tudo que é lei, é legal, é garantido hoje no Brasil. Eu, pessoalmente, defendo que a gente tem que estabelecer no arcabouço político-jurídico dos municípios, por exemplo, tem que estabelecer cunhas democráticas. Eu acho que tem que ter algum grau de normatização, algum grau de regramento, mas que seja um regramento não imposto pelo Estado, quer dizer, pela Prefeitura, no caso, de maneira alguma, mas é constituído a partir do próprio debate, por exemplo, do orçamento participativo. Nós temos 20 mil pessoas discutindo, temos um conselho de 84 membros. Por que não eles se autorregrarem? Hoje, as pessoas têm isto como uma questão que o movimento popular se apropriou, ele discutiu as regras. O próximo prefeito chegar em Porto Alegre, ele vai enfrentar uma parada duríssima, porque são milhares de ativistas, quer dizer, forças vivas dos movimentos sociais, que se apropriaram do processo, legitimamente, quer dizer, é deles, e eles estabelecem as regras do jogo. Eu acho que hoje sonhar, acho que é sonhar de que pode ter algo novo, sabe? Eu acho que as pessoas possam se recuperar enquanto seres humanos. acho que isso, para a gente, é superimportante, né? O carinho, o afeto, a ternura, acho que o sorriso, que está tão difícil hoje, e aí eu acho que acreditar que ainda vai ter uma sociedade diferente, de que é possível a gente superar essa sociedade, de que é possível algo novo no mundo. Eu acho que, para a gente, se nós acreditarmos nisso, acho que ainda é possível a gente ter o sonho, né? E o sonho, não o sonho de ter grandes casas, grandes carros, acho que mais o sonho de algo possível para o mundo, para a humanidade e para o povo. Meninos, vamos que a mãe da Joana já está aí para levar vocês embora. Pô, agora a gente vai ter que parar no jogo aqui? Como é que ele termina? Sei lá. Afinal, quem ganhou? Acho que ninguém. Pelo menos para enquanto. O jogo nunca termina. Ele apenas muda de fase. E seus jogadores nunca perdem, nem ganham totalmente. Jogando, eles transformam os limites de sua atuação, ampliando o significado do poder, da ação política e da cidadania. E aí Amém. Amém.